Salve, salve, aventureiros do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, esse cara aqui é o meu cachorro-barão e juntos nós vivemos muitas aventuras a bordo dessa velha Kombi. Esse pedaço de lata que é a nossa casa e a nossa casa em lugares incríveis. Tipo esse aqui assim, povo, dá uma olhada. Aqui no nosso quintal hoje tem uma lagoinha, logo ali na frente tem outra que eu já já vou levar vocês para mostrar. Nós estamos em um lugar muito bonito, né meu filho? Você gosta? Você é gordo! Vamos mostrar o lugar para o povo? Você quer ir fazer um rolê? Depois do almoço nós vamos fazer um rolê. Antes eu vou fazer uma almoção. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês que o lugar é incrível, galera. Nós chegamos aqui há dois dias atrás, mas infelizmente eu tinha muita coisa para fazer, algumas coisas para editar e também precisava me desapegar de algumas coisas ali na Kombi. Nós tivemos muitas coisas para fazer nesses dois dias. Eu desapeguei de um bocadão de porcaria que tinha na Kombi, dá uma olhada só. Editei um monte de vídeo também para vocês que estava tudo atrasado. E agora nós estamos com visita, então também tem que dar uma atençãozinha para a visita. E aí, dona Débora? Tudo certo, guria? Tudo certo. Como é que está lá no Rio Grande do Sul? Muito frio? Não, já está triquente lá, está de boa. Desculpa eu te dar a atenção é que eu estou trabalhando. Que mulher trabalhadora. Aí sim, isso que é vida. Viver, viajar e trabalhar em um lugar assim. Já pensou, Barião? Isso é perfeito, cara. Isso é perfeito. Pô, puderam eu e o YouTube pagar as contas aqui desse canal e a gente viver só gerando um conteúdo massa aí para vocês. Mas enquanto isso não acontece... A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem jeito. Quero falar também para vocês sobre a nossa campanha que está rolando aqui no canal. Eu vou disponibilizar o link lá para quem mandar o WhatsApp para a gente. Dos números disponíveis, você pode ganhar esse drone incrível. Um Mini 2 da DJI ou uma geladeira resfriar de 31 litros. É a mesma marca da nossa lá, só que a nossa é de 75. Meu kitzão churrasco personalizado do nosso canal. Feito pela Bugri Wood lá na Serra da Cantareira. Eles fazem produtos em madeira incrível. Segue o Insta deles aí também que é muito massa. Barião, vamos mostrar o lugar para o povo enquanto a Debit trabalha? Então vamos embora. Vamos passear. Vamos. Você quer ir? Ou quer ficar aí? Lógico que quer ir, povo. Dá uma olhada. Tchau. 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 Galera, olha que lindo que é esse lugar que nós estamos. Aqui tem tipo uma lagoinha, infelizmente, tem um pouco de lixo ali na costa da lagoa, mas todo lugar está assim. Vocês que acompanham o nosso canal, a gente já tem compartilhado. Eu costumo chegar no lugar e tentar limpar o máximo possível em volta. Então aqui até onde eu consegui a gente limpou bastante. Mas eu descobri que tem uma cobra que mora aqui nessa restinga. Então para não incomodar ela a gente não ficou zanzando aí. Até porque o Barão sempre está junto comigo e a gente viu a cobra ontem, né, gordo? A gente viu uma cobra de mais ou menos um metro aí, galera. E deixa ela viver ali tranquilinha. Eu não vou pisar sem querer nela ali e tomar um picadão à toa, né, povo? A gente juntou um bocado de lixo e limpamos um monte de coisa na Kombi também, né, Barão? Aqui é muito legal, povo. Tem algumas casinhas que estão abandonadas, ó. E ali praia de uso comum, proibida a ocupação. Então não pode mais ninguém aqui. Aí tem essa lagoinha, esse lugar onde a gente estacionou a Kombi. Lá estão construindo tipo um quiosquinho, tá vendo? Já tem o pessoal lá sendo atendido aí. Hoje é dia de semana e a praia tá cheia, paidão. E aqui atrás, povo, tem outra lagoinha. Olha que coisa mais linda, meu. Incrível demais. Vem, Barão. Vem, Gordo. Ele só quer saber de marcar território. Barão é assim, povo. Territorialista aqui só. Vem, se bora, Gordo. Essa lagoinha parece ser bem gostosa pra banho. Dá pra ver que ela é bem cristalina também. Tá vendo, pessoal? Claro, tem algumas algas, algumas coisas aí no fundo. Mas realmente porque ninguém vem tomar banho, basicamente. Eu quero ver se consigo entrar lá pelo outro lado, pela praia. Deve ser muito divertido. E a gente vai acabar curtindo o lugar agora, povo. Porque, como eu falei, eu tinha muita coisa pra fazer. Muito trabalho. As edições de vídeo, responder a galera da campanha. Aqui em Zumbi, aonde nós estamos, a internet não funciona bem. A única operadora que funciona aqui é a TIM. Então eu tive que fazer correria pra comprar um chip da TIM, colocar crédito, ativar plano de internet. Meu, foi muito doido. Agora nós vamos voltar lá pra nossa combinha. Que saco vazio, não para em pé, já dizia minha avó. Então vamos lá, encher o buchinho, fazer uma almoção pra nós e eu vou compartilhando aqui com vocês. O barão já foi na frente, dá uma olhada. E aí, Godinho? Quem é? Quem é o cachorro mais bonito do Brasil? Quem é? Hein, Godinho? Quem que é? Quem é o cachorro mais bonito do Brasil? Quem é o cachorro mais bonito do Brasil? E aí, bora comer? Tá com fome? Bora, bora. Tô com fome. O que vai ser? Não sei, vou pensar aqui. Vou dar uma olhada. Eu acho que eu tenho uma carne que a gente comprou no mercado, antes de vir pra cá. É isso mesmo, é uma capa de filé. É uma carne boa pra churrasco, mas dá pra comer na panela também. A ideia é essa, que a gente coma na panela. E vamos ver se a gente faz um arroz. Pode ser? Um saladinho. Pode ser, claro. Tomate, cebola, vai ficar bom demais. Não tá esperando o prato dele também. Já deu fome, Kodo? Já deu fome? Tu tá mandando ver aí nessa ração, é? Ele tá mandando ver ali na ração dele. E a gente vai fazer uma carninha aqui, então, com cebola, arroz e tomate. É isso, vai ficar muito bom. É, galera! Aqui tá a nossa fruteira, ó. O que nós temos pra hoje é tomate, cebola. Vamos fazer dois tomatinhos, vai. Dois tomatinhos e uma cebola. E um limãozinho pra temperar. Muito bom! E aí E aí Se inscreva no canal 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 Que é muito importante pra gente Deixar um comentário né Barão Fala pra galera Deixar um comentário Valeu Vamos lá Dá tchau pra Débora Tá lavando louça Débora Tô né Não cozinha eu lavo Dá tchau pra galera Tchau gente E até a próxima E até a próxima E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Deixa o like Tchau, tá